E aí galera que acompanha a programação da TV1, é mais um Boletim Ode, começando com informações sobre o time do ABC. O clube divulgou hoje a saída do meio atacante Alan Pedro, que vai retornar de empréstimo para seu clube, o Vitória. Alan Pedro com a camisa do ABC fez 28 jogos e marcou 3 gols. Sua última partida foi na derrota por 1x0 contra o Flamengo lá na Arena das Dunas. E saindo do futebol local e dando um giro no futebol sul-americano, teve time brasileiro vencendo. O Red Bull Bragantino conseguiu uma vitória por 4x3 jogando fora de casa contra o Rosário Central e abriu vantagem nas quartas de final da Sul-Americana. O destaque da partida é o atacante Arthur, que marcou 3 gols, o famoso head-trick e levou a bola para casa. E também, falando sobre a outra competição sul-americana, a Libertadores, teve clássico paulista e deu empate. Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo movimentado no primeiro tempo, mas os gols saíram somente no segundo. O primeiro foi de Luan, marcando para o São Paulo, e o empate veio com o Patrick de Paula de falta, fazendo 1x1. O jogo de volta é no Allianz Parque na próxima terça-feira. E tem mais Libertadores, viu? Às 7h15 da noite, o Flamengo enfrenta fora de casa o Olímpia do Paraguai. A missão de Renato Gaucho nesse jogo é retomar a confiança da equipe que vem de derrota no Brasileirão, uma goleada por 4x0 para o Internacional em pleno Maracanã. O tricampeão da Libertadores, o Olímpia, eliminou justamente o Internacional nas oitavas de final da competição. E além desse jogo, tem outro time brasileiro entrando em campo, que é o Atlético Mineiro, que joga fora de casa também contra a equipe do River Plate lá no Monumental. Esse jogo está marcado como o reencontro do meia Nacho Fernandes com o ex-time. Vale lembrar também que o Atlético Mineiro enfrentou outro gigante argentino nas oitavas da Libertadores, que foi o Boca Juniors, avançou nos pênaltis e agora vai ter que se provar mais uma vez contra a equipe do River Plate. É isso, o Boletim Odeb de hoje vai ficando por aqui, porque eu tenho que assistir os jogos. Amanhã tem mais informações e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto